Ruti lembra que ganhou o primeiro patins quando ainda era criança. Quando eu era pequena, minha mãe me deu um patins de inline, de correr de rua. Aí meu irmão era o street, aí eu ficava olhando meu irmão andando, aí eu pensei, eu quero fazer isso aí também, né? Aí quando eu voltei mesmo a andar, animei mesmo a andar de street, aí eu comprei um e agora estou animando. Antes era só brincadeira, hoje ela faz isso. Ela faz parte de um grupo de patinadoras. Elas estão sempre reunidas nas pistas de Goiânia. Nesta daqui, no setor Novo Horizonte, dividem espaço com skatistas e ciclistas. Tudo bem organizado. Quando uma manobra é bem feita, elas comemoram. A Babi, de 22 anos, é uma das mais animadas. Quando a gente está no meio da galera, a gente quer animar a galera e ainda mais quando todo mundo acerta a manobra aí, nossa, é a animação total. Há cinco anos, Cris descobriu a patinação. Além de se divertir muito, ela garante que patinar é uma excelente atividade física. Eu procurei a academia, porque eu queria malhar para endurecer perna e barriga, assim como a maioria das mulheres, só que eu achei ruim a academia, achei obrigação. Eu lembrei que quando era criança patinava, era bom, era divertido. Voltei a patinar, descobri que existia pista, nem sabia, descobri que existia patins profissional, que existia proteção. Aí começou com esse intuito de malhar, mas virou um hobby. Nesse grupo só tem mulheres. Elas se apoiam e treinam juntas. Servem também de inspiração para a futura geração de patinadoras goianas. Júlia, você se inspira nas meninas? Aham. Elas são as melhores daqui que eu já vi. E o que você pretende ser e quer ser quando você crescer e for mais velha? Patinar muito e ser uma artista. A Jaqueline é a líder das meninas e ela estava contando que o grupo delas tem só 20 patinadoras. É um número muito pequeno. É pequeno, eu queria até convidar quem quiser estar participando com a gente aqui do Patins. Pode estar vindo, vai ser bem-vinda. A gente ajuda, a gente é um grupo e está aqui para fortalecer, para crescer. Inspirando novas meninas a patinar. Claro, não são meninas, rapazes também. Inclusive, você e eu te desafio a dar um rolê aqui com a gente. Mas eu nunca patinhei na minha vida, nem quando eu era menino. Não, mas sempre tem a primeira vez, a gente ajuda. Vocês me ajudam aí? A gente ajuda. Vamos lá, mas eu estou com sapato, como é que faz? Não, isso aí é o de menos. A gente tem meia, tem um patins aqui, tem proteção, proteção é importantíssimo. Vamos lá ver isso, então. Claro que a gente não ia deixar de colocar os equipamentos de segurança. Capacete, luva e joelheira são fundamentais. Depois de tudo pronto, vem a parte mais difícil, ficar em pé no patins. Pode até ter ficado desajeitado, mas pelo menos eu não caí. E como agradecimento para essas meninas que dão show no patins, antes de ir embora, uma fotografia para ficar tudo registrado. E aí E aí E aí Tchau.